Pessoal, encerrando mais um vídeo aqui no meu canal de YouTube, lá que se chama Treinador de Goleiros. Vai lá, curta, compartilhe, deixa o seu like, as suas notificações para sempre estar recebendo o vídeo. E deixa os comentários ativos de vídeo, se vocês gostariam de ver e de ver sobre o mundo de goleiro, treinamento de goleiro. E muito mais, agradeço Luiz Felipe, mais uma vez, para estar participando do meu treino aí, dando a sua oportunidade para mim aí. Espero que volte muito mais vezes, ele, o companheiro, que está aqui, ela está das câmeras aqui. E que você treine cada vez mais forte e quanto pintar outras oportunidades para fazer teste, você consiga passar aí. Teve uma passagem rápida pelo Leão Barbarense lá, foi uma experiência boa aí. Esperamos aí que você tenha cada vez mais sucesso. Muito obrigado, encerrando esse vídeo aqui. Que todos tenham excelente semana, fique com Deus, forte abraço, valeu, fui, muito obrigado, valeu.